A crise bancária americana estará a todo vapor, depois da gente ter tido um mês de março bastante complicado com o fechamento de três grandes bancos nos Estados Unidos e uma benevolência em abril, o mês de maio, começa a todo vapor depois da notícia ontem de que o JP Morgan comprou o restante do banco First Republic após ele ter sido fechado no final de semana pelo Fundo Garantidor de Crédito Americano, o FDIC. Nesse vídeo aqui eu vou te contar especificamente o que foi que aconteceu nessa transação que resgatou o restante, depois quebrar o FRC, que é o First Republic Bank e vou te mostrar aqui o que a gente pode esperar e qual que é o próximo candidato dentre os bancos americanos que pode quebrar. Então vamos direto aqui ao assunto porque tem muita coisa para comentar com vocês. Esse aqui foi o comunicado do FDIC, que é o Fundo Garantidor de Crédito Americano, sobre a transação entre o JP Morgan e o First Republic, certo? Então ele falou que o First Republic foi fechado pelo Departamento de Proteção Financeira, que é o FGC americano, e foi vendido a posteriormente para o JP Morgan. Essa transação é na casa de 10 bilhões de dólares que o JP Morgan vai pagar por isso, e logo de cara estima-se que o JP Morgan vai ter um lucro nessa operação de 2 bilhões de dólares, muito embora eles disseram que esperam gastar 2 bilhões de dólares pela uma série de reestruturação, vão ter que mandar a gente embora, vão ter que fechar alguns escritórios. Então essa transação, ao que indica, para o JP Morgan vai ficar relativamente neutro, senão positiva, um pouco mais de 500 milhões de dólares, mas estima-se que os ativos comprados pelo JP Morgan do First Republic vão transladar em lucros anuais de 500, lucros ou receitas de 500 milhões de dólares. Então é uma excelente transação para o JP Morgan. Então o que ele vai dizer aqui? Ele comprou o FRC, não é o First Republic, e como parte da transação os 84 escritórios em 8 estados vão ser transferidos para o JP Morgan. Os depósitos continuarão a ser segurados pelo FDIC, então nos Estados Unidos os depósitos até 250 mil dólares são garantidos pelo FDIC, e já existem pessoas que dizem que esse número precisa ser aumentado, pois esse número era 100 mil até a crise de 2008 e depois passou até 250 mil, e de 2008 até aqui a inflação comeu bastante, 250 mil hoje já não é quase nada comparado ao que era em 2008, então muita gente dizendo que esse número deveria ser aumentado talvez até para 1 milhão de dólares, e até porque todos os outros três bancos nos Estados Unidos que fecharam, que foi o Silvergate, o Signature Bank e o Silicon Valley Bank, praticamente os seus correntistas, os depositantes, foram resgatados a 100%, muito embora muitos deles tinham acima dessa quantia de 250 mil dólares. Em 13 de abril o First Republic tinha aproximadamente 230 bilhões em ativos, disso 100 bilhões eram em depósitos totais, e eles tinham na casa de 170 bilhões de dólares em empréstimos, então eles tinham muito mais empréstimos do que depósitos, porque nos últimos meses o que tem acontecido é que esses bancos menores, uma série de correntistas, têm sacado dinheiro dali e botado em instituições maiores como o próprio JP Morgan, o Bank of America, o Wells Fargo e assim por diante. Então é uma situação catastrófica quando você vê uma corrida aos bancos, foi reportado que somente no último trimestre eles perderam 100 bilhões de dólares em depósitos, e aí você começa a ficar descasado na hora que os correntistas pedem o dinheiro de volta, você não tem ali, porque eles estão em formas de empréstimos, estão imobilizados, certo? Então eles vão pegar mais 300 bilhões em ativos disso, 100 bilhões em depósitos e 170 bilhões em empréstimos. Empréstimos é sempre um passivo para o banco, tá? O FDIC e o JP Morgan também estando em uma transação de perdas, que onde o FDIC vai assumir a maior parte das perdas, que é na casa de 13 bilhões de dólares. Então para o JP Morgan foi uma transação magnífica, porque ele comprou algo muito barato, comprou por 10 bilhões, vai ter 2 bilhões logo de cara de lucro e não assumiu as perdas. Quando a gente olha a evolução dessa crise bancária, isso aqui é bastante preocupante, pessoal. Ele mostra nos últimos anos, desde 2001, a quantidade de bancos que quebraram nos Estados Unidos. Então o pessoal sempre fala, ah, banco quebrar nos Estados Unidos, isso é comum, acontece bastante. Mas vamos ver se isso é verdade mesmo e a quantidade de ativos que foram envolvidos ali. Em 2008 tiveram 25 bancos que quebraram e a quantidade de ativos foi 373 bilhões de dólares. Somente nesses últimos 60 dias, 3 bancos quebraram e numa quantidade de meio trilhão de dólares. Então se a gente acredita que essa crise bancária não terminou, esse número pode ser astronomicamente maior. E é um grande problema, porque o FDIC não tem dinheiro suficiente para resgatar todo mundo. Então como é que isso vai ser feito? É a grande questão que fica. Quando a gente olha aqui a quebra de todos esses 3 bancos desse ano, o First Republic, o Silicon Valley e o Signature Bank, isso aqui é muito maior no questão de tamanho comparado ao que a gente viu lá em 2008. Muito embora o Washington-Milton sozinho tenha sido essa quantia, mas ele foi um caso isolado. Os outros eram muito menores, certo? Então quando a gente olha essa linha temporal, faz pouco tempo, faz somente 60 dias que isso aconteceu. Quando a gente olha aqui nos Estados Unidos, a crise financeira mesmo para os bancos demorou 1, 2, 3, somente ali no final de 2010 que atingiu o pico de quebra, certo? E foi gradualmente reduzindo até chegar à sua normalidade ali em 2015. Então é algo que a gente só está começando e pode ver muitos outros players. Eu vou falar ainda no final do vídeo qual é o principal candidato que eu acho que pode quebrar daqui adiante. Então se você está gostando desse vídeo, já deixa o like aqui, escreve qualquer coisa aí já para deixar registrado. Se você, pô, estou gostando do vídeo aqui, que é justamente para ele ranquear melhor. E se você ainda não me segue, aperta o botão para se inscrever no canal, tá? Vamos dar uma olhada aqui na linha temporal de como começou essa crise. Isso aqui, dia 8 de março, não faz nem dois meses, começou a ter uma série de burburinhos de pessoas sacando dinheiro dos bancos. Por que elas estão sacando dinheiro dos bancos? Porque quando você olha, e eu vou trazer aqui alguns dados para você, a quantidade de dinheiro que está sendo ofertado, esse gráfico aqui é bastante interessante, pelos chamados Money Market Funds, certo? Isso aqui é a taxa de rentabilidade que o dinheiro está pagando nos Estados Unidos, próximo de 4,5% em fundos de alta liquidez e de baixo risco. Enquanto que os bancos estão pagando menos de 1%. Por que os bancos pagam tão pouco? Porque eles emprestam dinheiro e quando eles emprestam, eles já emprestaram há muito tempo atrás. Eles não emprestaram a 4,5%. Eles emprestaram a 0,5%, 1% e o banco não pode pagar mais do que ele arrecada. Porque durante muito tempo a gente não teve juros nos Estados Unidos, o juros foi zero. Então com essa escalada da inflação nos últimos meses e aumento dos juros, isso é um descansamento entre o ativo e o passivo. Então muita gente começou a sacar dinheiro e aí começa a dar preocupação. Será que o meu banco vai ser solvente? E aí os bancos menores sofrem mais com isso. Menores entre aspas, eles são de médio porte. 100 bilhões, 200 bilhões, 300 bilhões de dólares ali, não são pequenos não. Então ali na casa é entre o 15º, 16º os maiores bancos dos Estados Unidos. Então são bancos representativos e só está começando. Então começou a haver uma corrida a esses bancos, certo? Então preocupação com o Silicon Valley, a Moody's que é a agência de crédito rebaixou a nota dos bancos. Você viu lá dia 9 de março o próprio CEO dizendo, galera, tem um calmo, a gente é sólido aqui do Silicon Valley. E aí isso foi o suficiente para criar um pânico. As ações do banco do Silicon Valley despencaram somente naquele dia 60%. Começou a ter uma corrida aos bancos. Eles perdiam mais de um bilhão de dólares por dia de ativos saindo do banco, certo? E aí começou a ter preocupação também para outros bancos. Lá no começo de março, olha, o First Republic, certo? Dois meses depois ele foi quebrar. Signature Bank e Western Alliance. Olha, guarda esse nome aí, tá? E o que mais que a gente pode falar? O Signature Bank também começou a ter fortes problemas. Dia 12 de março, os reguladores americanos fecharam o Signature Bank. O que mais que a gente pode falar? 13 de março, as ações dos bancos regionais despencam. O FRC caindo 60%. Dia 14 de março, dia 13 de março, as ações dos bancos após a apreensão inesperada do Silicon Valley, porque foi fechado durante o final de semana. Os reguladores fecharam ali. Tanto o Signature Bank como o Silicon Valley Bank no mesmo dia 15 de março. Ainda nem tinham falado as ações do Credit Suisse. O Credit Suisse, ele não entra nesses números aqui porque ele não é americano, tá? E, obviamente, também o Credit Suisse, ele não quebrou por si só. Ele foi comprado pelo UBS. Então, não entraria no caso de uma quebra, certo? 14 de abril, o que mais? Os grandes bancos relatam lucros robustos, porque recebendo dinheiro dos bancos pequenos. 24 de abril, o último relatório do First Republic, diz que eles perderam 100 bilhões em somente um trimestre. 100 bilhões de depósitos saindo, tá? 25 de abril, ações do First Republic caem 50%. 26 de abril, continuam caindo mais 30%. 28 de abril, o Fed divulgou um relatório criticando a si mesmo por não ter tomado ação suficiente. E 1º de maio, First Republic foi adquirido, foi fechado pelo FDIC e vendido imediatamente ao JP Morgan. Então, uma série de bancos aqui, Silicon Valley Bank, Signature, Silvergate, Credit Suisse, First Republic Bank, aumentando cada vez mais esse rumbo. E, obviamente, o Fundo Garantidor de Crédito americano, o FDIC, está tendo que cobrir uma parte disso. Isso aqui é uma evolução que ele teve nos últimos anos, né? Qual é o tamanho do seu balanço? Como eu falei, até 250 mil são garantidos. Então, os bancos, eles mesmos pagam esse seguro para cada transação, uma quantidade pequenininha. E esse FDIC vai aumentando o seu tesouro. No final de 2022, eles tinham 128 bilhões de dólares no seu balanço. Estima-se que somente com o Signature Bank e o Silicon Valley Bank, eles já gastaram 23 bilhões. E agora, com o First Republic, vão gastar 13 bilhões. O que eleva o seu... o que vai elevar, não. O que vai levar a sua quantidade de ativos em 92 bilhões. É o menor nível desde 2017. E lembrando, isso está só começando. Se você tem algum outro player aí grande que vem e pega mais 20 bilhões, aí leva lá para 70. E aí você pega mais um outro que vai pegar mais uns 10, 20 bilhões, vai para 50. Então, se você pegar uns 5 ou 10 bancos aí, que seria altamente normal a gente ver. Lembrando, em 2008 foram 25 bancos. Até agora só foram 3, né? Somente 3. Então, qual que é o grande problema? Esse fundo aqui acabaria. E isso poderia trazer mais pânico ainda diante das pessoas acharem que não vai ter nenhum fundo garantidor de crédito. Lembra que foi acontecendo no Brasil ali no final de março com aquele pânico lá no Nubank? No Nubank, as pessoas acham que o Nubank vai quebrar, o Nubank vai quebrar. E muita gente querendo sacar. Imagina se isso fosse generalizado. E aí, o que mais que a gente pode comentar aqui? Começando a falar quais são os próximos candidatos que podem quebrar. Esse gráfico aqui é muito interessante. Esse é um gráfico do JP Morgan que foi lançado no final de março. Ele mostra aqui uma relação que tem entre os empréstimos como uma porcentagem dos depósitos. Então, ou seja, quanto maior esse número, mais risco ele tem. Porque se você está emprestando mais do que você tem em depósito, se as pessoas começam a sacar, você não tem dinheiro para dar para elas. Você pode ficar insolvente. E isso aqui é a sua base de correntistas que são chamados os fiéis, que tem baixo risco normalmente são aqueles de varejo. E correntistas que são empresas, eles movem dinheiro muito mais rápido. Correntistas de varejo não, eles mantêm o dinheiro lá. Então, quanto maior esse número, melhor. Certo? Então, o sinal de risco é de bancos mais arriscados. Quanto menor for esse número aqui e quanto maior for esse número. O Silicon Valley era o pior de todos. Mais próximo dele, quem tinha aqui, o Signature Bank e o First Republic. Certo? Três desses bancos que quebraram aqui. Então, ele não mostra aqui o Silvergate. Cadê? Se eu consigo pegar o Silvergate. Acho que ele não está aqui porque eu acho que ele... Não sei porque o JP Morgan não colocou. Mas você vê aqui, Western Alliance mais uma vez. Lembra que eu estava falando do Western Alliance? Mas qual é o principal candidato, que eu acho que pode ser o próximo a quebrar, que tem mostrado resultados preocupantes, soltou resultados ontem e bastante preocupantes. Eu vou mostrar para vocês, mas se ainda não fez, deixa o like aqui embaixo, pessoal. Se inscreve no canal. É o PacWest. Certo? É o Pacific West. Isso aqui é uma notícia de ontem. PacWest Bank Corp fica aquém das previsões de lucros do quarto trimestre e vê margem de líquida negativa. Ou seja, ele está perdendo dinheiro entre o que ele paga de depósito e recebe de lucro. E levanta preocupações para os investidores. O PacWest divulgou seus resultados para o quarto trimestre e não parece promissor para os acionistas. O provedor de serviços financeiros revelou que produziu um lucro por ação de R$ 0,86 para esse período, ficando aquém do que os analistas previam anteriormente e impressionantes R$ 0,15. Esse fraco desempenho tem sérias implicações, especialmente considerando que a receita da empresa durante o trimestre foi muito menor do que esperavam. Foi R$ 353,00 em comparação com o censo de R$ 378 milhões. Além das notícias decepcionantes, o PacWest teve uma margem líquida negativa de 50%. A margem líquida o que é? O que eu recebo dos meus empréstimos e o que eu pago dos meus depósitos. Então ele está tendo prejuízo para manter as portas abertas em 50%. A cada dólar que eles emprestam, eles têm um prejuízo de R$ 0,50 praticamente nos seus depósitos. De forma encorajadora, porém, a empresa conseguiu gerar um retorno, um ROI de 13%. Mas, para quem sabe, para banco, o ROI não é uma das principais medidas para você prestar atenção nos principais indicadores de valuation. É sempre complicado tomar decisões de investimentos com base apenas nos resultados trimestrais. É importante você olhar no longo prazo, mas começa a ter uma série de coisas preocupantes e principalmente na ação que eu vou falar daqui a pouco, o impacto nela. Adicionar combustível potencial fogo é a notícia recente que os membros do PacWest adquiriram ações em grandes quantidades. Então a diretoria está comprando muita ação. Isso normalmente poderia ser bem visto dizendo olha, a ação está muito barata. ou pode ser preocupante, você está comprando muito mais do que se imaginaria quer dizer, estão em sérios apuros e estão querendo passar uma ideia para o mercado de que a situação é preocupante, mas para dizer, olha, estão exagerando nas compras ali. Se tivesse somente barato, eles não comprariam tanto. Então é que eles estão fazendo de tudo para não ter uma corrida aos bancos e para que o banco feche. O que mais que a gente pode falar disso? A empresa abriu em 10 dólares, certo? Deixa eu ver aqui, mas sua média móvel de 50 dias foi considerável maior de 15 períodos. Então a média móvel de 50 dias é em 15 dólares, ou seja, ela caiu 30% já da sua média móvel de 50 períodos. Quando a gente olha para a ação, olha isso galera, é a menor histórica. O seu preço agora já está em 9 dólares. Estava 10 ontem já. 9 dólares é a menor na sua história. Nem mesmo aqui em 2009 ela chegou nesse patamar, certo? E olha isso daqui. Olha essa vela aqui, isso é uma vela mensal. Foi lá em março, certo? Em março quando a gente teve a quebra daqueles bancos e continua a sua trajetória. Então o PacWest em grande perigo que pode ser o próximo a quebrar. Sua capitalização de mercado já despencou. Hoje ela está em 1 bilhão de dólares, certo? O que mais que a gente pode comentar aqui? A situação aqui, muito embora o PacWest não seja tão grande quanto os outros bancos que a gente viu, mas é mais um fogo nessa fogueira, mais um combustível nessa fogueira que a gente pode ver. Tem pessoas que falam também do Western Alliance, que é um banco um pouco maior também. Um banco que não está na mesma situação, mas já vem caindo bastante aqui. Desde o seu pico lá em janeiro do ano passado já caiu 70%. Então a gente deve ver muito mais outras coisas acontecendo quanto a isso. Vamos acompanhar. O que vocês acham? Vai ser alguns só bancos pequenos ou a gente pode ver algum outro grande banco? Um banco entre os 10 maiores quebrando? Bancos na Europa? Talvez Deutsche Bank? Societe Generale? Não sei. Eu passe aqui nos comentários. Eu quero ouvir a opinião de vocês. E mais uma vez, se gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. E vamos que vamos. Um abraço. Um abraço.